Boa noite, a paz do senhor Jesus Cristo, meu querido irmão, minha querida irmã, você está comigo o missionário Robson Pires no canal da oração da fé. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos a leitura da palavra de Deus no livro do saldo do capítulo cento e vinte e um que diz assim, levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenegerá. Eis que não tosquenegerá, nem dormirá o guarda de Israel. O senhor é que te guarda, o senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará nem de dia e nem de noite. O senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Amém? É isso aí, então. Fizemos a leitura do salmo do capítulo cento e vinte e um. Glória ao nome de Jesus. A paz do senhor Marcela Rocha, a paz do senhor Maria José e Eda Reis, Annalisa Medeiros, Luiz Carlos, Elisete Reis, a paz do senhor Marina Leite. Os irmãos estão aí entrando. É o salmo da proteção divina. Ele é o nosso guarda. O guarda de Israel que não tosqueneja, não dorme, não vacila. Ele nos guarda a nossa saída e a nossa entrada. A nossa entrada e a nossa saída. Ele nos guarda de dia e nos guarda de noite. Aleluia. Ele nos guarda a todo tempo. Aleluia. Ele não dorme. Ele não vacina. Aleluia. Amém, meus irmãos? Estava anunciando ontem a campanha Uma Carta para Deus, a qual fiquei de dar uma data hoje e para mim seria bom agora nesta quinta-feira. Mas aí eu entrei aqui na previsão, sábado, domingo vai ter chuva, 90% de chance de chuva. Então, para mim também não adianta ficar no monte com chuva. Não vai ser produtivo ficar o tempo todo dentro de uma barraca, né? Já não é fácil ficar lá no monte. Então, certamente vai ficar para a próxima semana. Preciso ver aí porque dia 12 é feriado. Só falta, então, encaixar algumas coisas aí. Mas a gente vai se falando aqui e vamos anunciando. Então, provavelmente é para a semana que vem a campanha, passando essa outra, a semana do feriado. Amém? Mas vamos confirmando aí com os irmãos. A paz do seu irmão Carlos Leite. Paz do seu irmão Juarez. Glória a Deus. Paz do senhor Juliana Moraes, Elisete Reis, Marina Leite. Vamos orar pelo Luiz Eustáquio. Ele se encontra enfermo no leito do hospital e os filhos estão sofrendo muito e todos os familiares. Vamos orar por ele. É a paz do senhor Vanessa Campos. Vamos orar pelo teu filho, meu irmão. Vamos sim. Ele é o Deus todo poderoso, né? O Deus que pode curar. Ontem à noite estive orando por ele aqui na live. Orei pela irmã também, Vanessa. Vamos continuar na oração cramando, confiando nesse Deus, porque ele é poderoso, né? Ele pode, aleluia, fazer todas as coisas. Vamos orar, meus irmãos? Nós lemos aí o Salmo 121, o Salmo da proteção. É ele que vai enviar os seus anjos nessa noite aos quatro cantos do Brasil, aos quatro cantos da terra, né? Você que tem parente em outro estado, aleluia, em outra cidade, em outro país. Aleluia, nós queremos, aleluia, que ele é o Deus de perto e é o Deus de longe. É o Deus que está aqui em São Paulo, está lá nos Estados Unidos, está lá no Japão, está lá no Afeganistão, está nos quatro cantos da terra. E a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, nós oramos, como a igreja orou, aleluia, e Pedro estava aprisionado, guardado por quatro quarteto de soldados. Aleluia, mas a Bíblia diz que Deus enviou o anjo na prisão pra libertar Pedro, ou glória a Deus. E o anjo disse para Pedro, Pedro, pega a tua capa, pega as tuas sandálias, aleluia, e levanta-te e me segue. E quando Pedro, ele se levanta, ele toma a sua capa, ele toma a sua sandálias, a Bíblia diz que as correntes que aprisionavam Pedro se quebrou. Aleluia, a porta se abriu e os guardas que estavam guardando Pedro caíram num sono profundo. E o anjo libertou Pedro da prisão, tirando ele para fora, a qual a última porta era um portão que dava pra cidade e a porta, aleluia, que dava pra cidade se abriu automaticamente. Porque o nosso Deus é poderoso. Herodes, o rei que já havia matado João Batista, já mandou também matar Tiago a espada, queria também matar Pedro, o assassino de crente. Aleluia, o rei que queria, aleluia, destruir com Pedro. Aleluia, mas Deus ouviu a oração da igreja e fechou a sepultura de Pedro e tirou Pedro da prisão pra ele pregar o evangelho. Aleluia, Jesus. Não adianta, Herodes, com seus prantos furado, com seus projetos. Aleluia, porque nós temos um Deus que ouve as nossas orações. Aleluia. Envie os teus anjos, papai. Assim como o senhor enviou o anjo até Pedro na prisão, enviou os teus anjos aos quatro cantos da terra. Aos quatro cantos, meu dedo, Zalabio, Comom e Derabaya. Envie os teus anjos aos quatro cantos do Brasil. Envie o seu anjo aí, meu pai, na cidade de Monte Escrado, aonde se encontra, meu pai. Aleluia, o filho da irmã Vanessa. Aleluia, Luiz, papai. Toca nele com teu poder e glória. Toca nele, meu senhor. Aleluia. Com o milagre da cura divina. Toca nele, meu pai, no Luiz Eustáquio. Aleluia, quem está hospitalizado. Eita, lá, maná. Vai sim, meu pai, operando um grande milagre na vida dele. Porque tu és o Deus do impossível. É o Deus do sobrenatural, homem. Repreende o espírito da morte, o espírito da enfermidade. Toca nele, tirando todo o inchaço do corpo dele. Tu és o médico dos médicos. E vai além da medicina. Vai fazendo esta obra, este milagre. Cura ele, meu pai. Livra ele. Tira ele das grande. Dá o alvorá de soltura para ele, em nome de Jesus. A paz do senhor, irmão Fernando. A paz do senhor, irmão Patrícia Garcia, irmão Solange. O glória é o teu nome. Irmão Rosario dos Santos. A paz do Senhor. Sim, meu pai. Envia os anjos aos quatro cantos da terra, libertando os oprimidos, quebrando as correntes, as algemas, libertando os aflitos, meu pai. Há muitas pessoas, aleluia, a qual inimigo quer descer a sepultura? Mesmo assim, heróis, o matador de cristão, estava querendo matar, aleluia, com Pedro. Mas a igreja jurou e o senhor quebrou o laço na vida de Pedro, fechando a sepultura dele. E eu creio, meu pai, que a oração dos teus filhos dessa noite tá fechando cova, tá fechando a sepultura, tá repreendendo o espírito espírito da morte, tá pôndo por terra, meu pai, o espírito da morte, o espírito do enxucaveira, a poder do sangue de Jesus, porque ele é o guarda de Israel, que nos guarda de dia e de noite, que nos guarda da nossa saída, da nossa entrada, ele não tosqueneja, ele não dorme, ele está aqui, aleluia, nessa noite, aleluia, ele é grande, ele é poderoso, ele é vivo, ele é o leão da tribo de Jesus, vai se meu pai, opera milagre, opera agora, meu Deus, envia o teu exército na terra dos viventes, porque o senhor é o senhor dos exércitos, o senhor disse para o rei Josafá, Josafá, nesta peleja não tereis de pelejar, parar de ver o livramento, o rei Josafá, estava cercado pelos seus inimigos, eram os midianitas, os amalequitas, alá de Afá, suderabáia, mas aqui o buquinário, era o povo de Amon e de Moab, aleluia, e o senhor enviou seus anjos para guardar o rei Josafá e toda a congregação. Espírito Santo, Espírito Santo, sillênito da verdade, o glória é o teu nome, meu pai, nós sabemos que o Senhor trabalha, aleluia, para aquele que no Senhor espera, nós estamos esperando, meu pai, nós estamos esperando, aleluia, no Senhor, aleluia, Como diz o salmo do capítulo 70, apressa-te em me ajudar, apressa-te em me socorrer. Aleluia, a paz do Senhor Elis Flores, Espírito de Deus, Serena Alves. Aleluia, Deus da glória, Deus poderoso, a paz do Senhor Irmão Bete. Aleluia, a paz do Senhor Irmão Bete. Ele assina uma vitória pra você aqui, meu irmão. Espírito de Deus, vai trabalhando, guerreando, fazendo obras, fazendo milagres. Vai sim, meu pai, é uma noite de livramento, uma noite de libertação, uma noite de cura. A paz do senhor Ednei Maciel joga por terra, meu pai, as barreiras, as muralhas, os impedimentos. Joga por terra a nuvem negra, a potestade, o principado e as hostes espirituais da maldade. Põe por terra o inimigo, meu pai, de Calamanária. Não, eu entreguei a revelação aí pra irmã Elis Frodes. Deus destrói uma obra de macumbaria contra a vida da irmã Elis Frodes. E Deus repreende aí o espírito do Zé Pilinca no meio da família. E ele também assina uma vitória pra você, minha irmã. Amém? Espírito de Deus. Alábiaká, alábiaká, Iodenamária. Espírito de Deus, visita o João Vítor, meu pai. Liberta ele. Faça uma obra na vida dele. Cobre ele com teu sangue. Dê vitória. Aleluia. Que o Senhor venha guardar ele debaixo das tuas asas, debaixo da tua proteção. Vai quebrando todo o laço, meu pai. Diamanto, daigiofominário. Alábiakomonte, Ideramaya. Alábiakalábiakomonte, facília. Liberta, meu pai, o esposo da Selena Alves. Dê vitória para ele. Vai abençoando o teu povo, a tua igreja, que te busca. Meu pai, tu és o socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia, meu pai. Socorre o teu povo. Como diz o salmo do capítulo 12, do versículo 5, que pelo gemido do necessitado e pela opressão do pobre, o Senhor se levantará. Ele se levanta. Ele te socorre. Sim, quando você está oprimido. Quando você está aí, aleluia, abatido. Quando você está aí, destecido. Ele se levanta, meu irmão. A Bíblia vai dizer, aleluia, no livro de 2ª Reis, do capítulo 4, sobre a história de uma viúva, a qual havia perdido seu esposo, e os credores estavam oprimindo ela, porque o seu esposo havia falecido e deixado uma dívida. Aleluia, os credores, aleluia, feito que ela não tinha dinheiro, começaram agora a ameaçar a viúva, dizendo, se você não pagar a dívida, aleluia, nós vamos levar os seus filhos como parte de pagamento. agora eu vejo esta viúva sendo oprimida pelos credores, eu não sei da onde tem vindo a opressão contra a tua vida, mas uma coisa é certa, a lábio como lidera baia, que o meu Deus se levanta pelo gemido do necessitado e pela opressão do pobre. Aquela viúva estava gemendo, aleluia, aquela viúva estava oprimida, porque o seu esposo deixou uma dívida e ela estava enquadrada na pobreza, sem dinheiro, aleluia, quem sabe, meu querido, minha querida, você se encontra desta forma, abatido em meio, aleluia, peleja, em meio à luta, aleluia, são os problemas, são a dívida, é a opressão, é o credor, é alguém batendo na tua porta, é o telefone tocando, é o medo, é a cobrança, é a opressão, mas eu tenho certeza, mediante a palavra que eu prego, que ele, aleluia, está se levantando para te socorrer, para ele operar um milagre na tua vida, pela abençoar, aleluia, a tua família vai receber no livramento, então ela disse para o profeta, eu não tenho como pagar a dívida, ó profeta Eliseu, Eliseu óbvia para a viúva e diz para ela, declara no que é que tu tem em casa, e ela vai dizer, a tua serva não tem nada, senão um pouquinho de azeite, e o profeta vai dizer, vai até as tuas vizinhas, vizinhas, pega vasos emprestado, então agora, a viúva obedece a palavra de Deus, obedece a mensagem do profeta, ela vai até as suas vizinhas, manda os seus filhos pedirem os vasos emprestados em toda a vizinhança, aleluia, e agora eles vêm trazendo os vasos, e vai se encher no quarto, o quarto, o quarto, aleluia, fica cheio de vasos, agora, ela vai fechar a porta, alabou, que nerd, a mandara saio, e o Deus que multiplica, aleluia, vai operar o milagre, mesmo agora, na situação da viúva, aleluia, só com um pouco cheio de azeite, e com a porta fechada, Deus vai operar o milagre, quem sabe você entrou aqui, meu querido, minha querida, desesperado, quem sabe você entrou aqui, dizendo, não tem, aleluia, saída para o meu problema, alabou, comum, lidera baia, quem sabe, o canca-rupa disse, que você não vai prosperar, mas eu quero profetizar aqui, de olho aberto, aleluia, que Deus vai operar o milagre, com a porta fechada hoje, na tua vida, e quando ela fecha a porta, quem sabe, a Bíblia não diz, quem sabe, ela começa a se lembrar, que o seu servo era um profeta, e dojo, juntamente com seus filhos, e no momento em que ela adota o joelho, Deus começa a multiplicar o azeite, e os vasos agora começa a se encher, os vasos começa, aleluia, a ser cheio do azeite, aleluia, a Bíblia não diz quantos vasos tinha dentro da casa, mas diz que todos os vasos foram cheios, e quando chegou no último no vaso, o azeite parou, e agora ela abre a porta, e vai correndo até o seu profeta, e diz profeta, aleluia, Deus operou os milagres, os vasos estão todos cheios, e ele vai e diz a palavra para ela, vai, pague a tua dívida, e vive do resto, ô glória, alamanto, derabaya, de minha mão, tu faz o derabaya, tu vai pagar a dívida, meu querido, ele se levantou pela viúva, ele se levanta por você, ele vai entrar com o reboliço, ele vai entrar com a resposta, ele vai entrar com a vitória, ele vai entrar com o milagre, ele vai entrar com a multiplicação, ele vai fazer mudança, sabe, ele tá abrindo porta, Labu, que não é de o bom, e calabra, acanto derabaya, o Deus que multiplica o azeite, labiaçai, o derabaya, vai fazer mudança na tua vida ou pró e a Deus, aleluia. Alamanto deramaya, saio de mia, labiocomum, lideramanturi, a vácea derabaya, a palavra é profética vai receber nesta palavra na tua alma vai receber esta palavra na tua vida ou glória a Deus ele vai fazer e reboliço financeiro alabiocomom lidera baia e ele mandou eu profetizar a segundo que ele me manda que ele está entrando com providência em dívidas de pessoas aí vai receber na profecia alabiocomom lidera baia labiaca alabiocomom que facia dera malha ou glória a Deus aleluia o Espírito de Deus e vai trabalhando papai o senhor livrou meu pai a viúva de perder os seus filhos para os credores meu Deus o aleluia o senhor chegou na hora certa no momento certo e operou o milagre porque o senhor não chega nem adiantado nem atrasado porque o senhor é o guarda de Israel que tem a vitória no dia certo na hora sete no momento exato labuque nerd amandara saio alabiocomom lidera baia enquanto eu preto Deus tá me dando a revelação que ele está entrando aí com providência nas finanças lá lá no momento e Alabiaca la buque nerd a facia dera baia o próprio teu nome Alabiaca labiocomom lidera baia alabiacaco ele tá entrando na vida financeira de de pessoas aí viu alabia calabia o monte de ramar o Espírito de Deus Espírito de Deus alabia o como ele tá entrando no celeiro ele entra aí no mantimento ele entra aí o comanário alabia o glória vai mesmo meu pai operando vai abrindo as portas de emprego vai abrindo porta onde não tem que importa vai prosperando os teus filhos vai multiplicando o azeite papai vai entrando com resposta nas finanças vai entrando na aposentadoria do NSS vai entrando aí meu pai agora o nome de Jesus Jesus Nazareno aleluia meu Deus aleluia no papel no documento vai entrando auxílio enfermidade vai entrando aí da questão jurídica vai entrando na questão meu pai aleluia trabalhista vai entrando com a alvará de soltura vai entrando com justiça porque tu és o advogado dos advogados o senhor é o juiz do juiz assim na vitória nesse processo meu pai é no nome de Jesus o Nazareno vai entrando na peleja na batalha vai sim meu pai abrindo uma grande porta para este irmão para esta irmã alabia o como a e fazia ver a marca ele está liberando aqui nessa noite também Deus postou para mim libertando alguém aí a lábio como e terá bar e assado do cigarro recalamaná lábio como lidera maia saio de rapá o espírito de Deus de Deus ele tá liberando alguém aí de uma enfermidade íntima viu lábio como ele liberta alguém de uma enfermidade na região íntima lábio como é que eu vou ter a maia saio de rapá o espírito de Deus o meu próprio é o teu nome papai vai multiplicando-se meu Deus tu é sim meu pai o dono do ouro e o dono da prata em calabro que né de amandara saio visita essa loja esta empresa esse comércio visita meu pai é simão investidor abençoou seus negócios seus projetos suas finanças abençoa essa pessoa que trabalha por conta própria tem um salão meu pai tem um comércio em calamanária e os clientes meu pai para o teu filho para tua filha vai fazendo um reboliço vai abençoar para abrir nas portas poderosamente vai ter a vitória agora meu pai em nome de Jesus o Nazareno vai ser meu pai enfim 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 a vitória que os contratos venham a ser assinado em nome de Jesus Deus meu Deus aleluia tem pessoa que quer vender sua casa seu terreno sua propriedade quer vender meu Deus o seu carro vai preparando o comprador aí meu pai vai dando a vitória vai dando a vitória aí entra com resposta vai visitando a irmã que quer vender sua casa meu pai prepara 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 o comprador para ela senhor da glória é no nome de Jesus e seu Nazareno o espírito de Deus vai operando o papai de calamanária o espírito de Deus tem pessoa que quer fazer faculdade quer prestar um concurso público quer tirar habilitação vai vai entrando aí com a providência vai entrando aí com a vitória tem pessoas meu pai que quer mudar de casa vai preparando meu pai esta mudança para honrar a glória do teu nome está se aproximando o fim do ano a muitas pessoas fazendo prontos e projetos para viajar meu pai em nome de Jesus meu Deus vai abençoando os teus filhos prosperando abençoando que eles possam meu pai viajar dentro da tua vontade dentro do teu querer dentro da tua direção prepara 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 estas viagens meu pai para honra e a glória do teu nome vai prosperando os teus filhos tuas filhas vai entrando com a providência meu Deus a lágrima eu como liderar a mágia Deus e vai colocando a mão na enfermidade aí ele vai passar curando aí agora ele vai tocar aí na enfermidade agora ó Espírito de Deus a lágrima eu como monti a lába dar a saio tem alguém aí que tá com dor no braço é do braço direito o senhor tá tocando em alguém aí que tá com dor no braço a lábia como monti dera baia é minha saio vai curando papai em nome de Jesus e vai visitando a cabeça meu pai repreende a opressão a seta a dor de cabeça aí calabia meu pai essa pessoa que tem sido atacada com seta de nervosismo essa pessoa do nada fica nervosa meu pai vai libertando da opressão da corrente da macumba da que banda do cadomblé da magia repreende o espírito opressor da depressão vai tirando vai tirando agora envia o arcanjo Miguel meu pai na peleja envia o arcanjo nesta guerra envia agora meu pai os teus anjos operando milagre visita o Isaac o rabi vai por ele libertei o sarê do dedo a vitória visita a irmã pete meu pai vai tirando toda a seta que impede ela de dormir vai tirando a insônia toda a perturbação noturna o senhor é o senhor que nos guarda de dia de noite guarda o nosso sono meu pai guarda o sono da irmã pete liberta ela de toda a perseguição de todo o terror noturno cobre ela com teu sangue e dê a vitória meu pai alá minha manto terra calabra canto alá meu fome naio visita Jaqueline Gomes meu pai sua garganta o seu corpo sua mente sua alma visita agora põe por terra as obras contrárias da macumba da que banda do cadomblé e da magia toca na garganta dela toca no corpo dela toca no ser dela meu pai se alguma enfermidade oculta escondida vai curando ela agora no nome de Jesus meu Deus liberta ela agora envia o anjo da cúmula divina divina e liberta ela em nome de Jesus o Nazareno alamanturiquiminadio alabia fácil dar a maia vai dando saúde papai vai libertando Deus da glória vai vai curando agora meu pai curando agora da enfermidade do estômago do esôfago do pâncreas do fígado vai tirando toda a queimação toda a zica vai tirando toda a úlcera meu pai vai curando da úlcera agora vai visitando agora toca aí meu pai de calamanária essa pessoa que não come tem perdido o apetite meu pai vai libertando o sarendo fazendo obra milagre vai dando livramento Deus da glória em calamanária dê saúde pros teus filhos dê saúde meu pai pras tuas filhas vai tocando aí meu pai visitando em nome de Jesus Jesus os rins da irmã maila toca nela com teu sangue com teu poder com a tua glória vai libertando a paz do senhor e maulizando o glória é o teu nome meu pai vai operando vai pelejando vai fazendo obras andar que eu morro e calabou que mergue a mandar a saia andar que eu morro e dirá maia e espírito de Deus aleluia e manda poder e glória meu pai e pastor Luiz Luiz quis ver o senhor e quem é o pastor Luiz é o pastor Luiz quis ver é o Luiz que quer me ver espírito de Deus vai trabalhando guerreando operando se manifestando vai dando vitória meu pai vai fazendo fazendo obras vai fazendo milagre vai calabou com ontem a vela tá sendo derretida a obra tá sendo destruída alabou com ontem de rabalha alabou com ontem facia e calamanária por essa pessoa meu pai que tem problema cardíaco que tem problema vascular ó meu pai vai curando o coração desse homem dessa mulher essa pessoa que sente contada no coração agulhada vai curando agora cura da reitimbi vai desentupindo as artérias veias vai curando meu pai no nome de Jesus senhor vai dando livramento do AVC vai dando livramento meu pai do derrame vai curando do vai libertando do infarto apodendo teu sangue quebra o laço desentope as veias vai curando da trombose e calabou comom que derabá e abum que der de abandara saio é minha manto terra tem pessoa que tá fumando aí e o cigarro tá fazendo mal para o seu coração é o senhor que está me revelando alguém que tá fumando e você tá sofrendo do coração por conta do por causa do cigarro o que é verdade a mão do ver a barra canto de ramão por e a vás e a piso e eu e amém Deus abençoe aí mal Luís receba aí a presença de Deus a glória de Deus eu creio que Deus vai te te curar aí Luís em nome de Jesus nós estamos profetizando a cura e que Deus no tempo certo no momento certo vai te dar o alvorá de soltura e tu vai sair daí aleluia para a honra e a glória do nome de Jesus e a lábia calabra canto e a labadara saio de ramalho ou glória Aleluia meu Deus olha olha pelo Luís viu vocês que estão aqui na lágrima né e ele está enfermo e precisa da cura e a oração de um justo pode muito em seus efeitos e nós unidos somos mais fortes aleluia em terceira pelo Luiz ele está lá em monte escravo aleluia no hospital militar e Deus pode curar ele por intermédio da oração ou glória a Deus alabio como lidera maia alabia fácil deramanto, oh glória aleluia por abenço meu pai vai curando da bronquite, da bronquionite da asma, da penamonite vai dando pulmão novo pra esse homem, vai libertando agora meu pai, no nome de Jesus de seu Nazareno vai visitando o geniezo liberta ele, quebra as algebras as correntes, as cadeiras vai fazendo obras e milagres do nome de Jesus meu Deus o inimigo está em desespero porque Deus chegou com o anjo com o arcanjo na peleia já na batalha alabio como lidera maia alabacandará ele está aí o arcanjo de Deus está aí oh glória ele vai tocar em ti aí sinta a presença dele aí o senhor me revelou que o inimigo está em desespero sabe por quê? porque Deus mandou o arcanjo pelejar por você aleluia ele é o guarda de Israel que te guarda de dia e de noite orienta na bastéria eu vejo aqui pela revelação do espírito a corrente sendo quebrada oh glória Deus aleluia alabadará sábio eu vejo Deus repreendendo a inveja contra a vida sentimental e conjugal de pessoas relacionamento contra o teu casamento alabio como lidera baia eu vejo a obra da magia sendo destruída e calamaná e via saio derabaya e calamaná e calamaná e calamaná ele está repreendendo a pombagira no meio dos casais e calabio e calabio e calabio e calabio e eu como e derabaya labio coube e assaio derabaya e a vássia derabaya ou glória e a decala e a vássia anduígui amonto e teus ou do canto do remia alabia e assaio derabaya ele está fechando o sepultor daqui ele me deu o nome de marcos alabia faça ele fecha a sepultura do marcos de calabio e via baia saio derabaya anai ou fulminense a vássia derabaya ou glória espírito santo espírito santo espírito de deus ai meu monte canto derabaya vai trabalhando papai vai curando ai da depressão vai curando ai meu pai liberta da opressão da depressão liberta da seta do inimigo essa pessoa que tem desejo de tirar a vida de se matar vai embora depressão vai embora opressão é pelo gemido do necessitado e pela opressão do pobre o senhor se levantará é pelo gemido do necessitado e pela opressão do pobre que ele se levantará se o inimigo tá te oprimindo o senhor tá se levantando por você aí ele se levanta por você meu querido rapaz do senhor pastor é assim como ele se levantou pela viúva a ele multiplicou o azeite na casa dela mesmo com a porta fechada trazendo a providência trazendo a prosperidade fazendo dela uma providora para a família uma providora na cidade sendo agora uma empresária de azeite alabiakalassurigminária ele vai prosperar tua vida meu irmão aleluia Deus revelou aqui no começo da live aleluia então com providência em vida financeira de pessoas entrando na questão das finanças vai receber aí o milagre em nome de Jesus do Nazareno alamã o derabaya bukinergassagio e kalamana alabiobuk nagassurigminária tem maldição caindo aqui tem maldição caindo por terra aqui o espírito de Deus tá me revelando que ele tá colocando por terra a maldição no meio da sua família labiocomum liderabaia assaio remia assaio decanto do remia alabi alcomom liderabaia pode estar o inimigo trabalhando na albana na quibanta na magia aleluia namakuba no ocultismo a obra do diabo tá caindo por terra porque eu vi o trabalho da albana sendo desfeito aqui na live deramaya alabiocomonte derabiacia deramaya ele tá libertando aqui nesta live aleluia alamanduriquiminense avácia há uma potestade caindo por terra aí no meio da sua família eu vejo a potestade da contenda labuque tergui assaio derabaya alabiakalassuriquiminaya ele repreende aí no meio da família o espírito da contenda labucomonte deramaya alabiassai derabaya em calamana ou que abuquina ele põe por terra aí no nome de Jesus aleluia em calamanto deramaya saio deramanto terra ou glória a Deus alabiakomonte canto do rei minha Deus tá visitando saúde de pessoas aí alabiocomonte de derabaya tem pessoas que estão cansada o espírito de Deus me revela tem pessoas com desânimo rebia buquiner diamanto derabaya labia kalassuriquiminaya aleluia ele vai repreender esse desânimo pra esse desânimo não virar uma depressão na tua vida labia baia saio derabaya o canto do rei labuquinar vai embora cansaço vai embora agora vai embora vai embora vai embora vai embora vai embora desânimo labiocomonte deramaya e biassai ou ele enxuga tua lágrima de calamana labiocomonte deramaya espírito de Deus alebiamanto derabaya tem pessoas aqui que vai aleluia receber uma reviravolta na sua vida você já está esperando essa reviravolta labracanto derabaya labiocomonte deramaya saio decanto do rei labiocomonte e Jesus vai virar o cativeiro de pessoas que estão aqui na labuquinar ou fulminar labiamanturi calassuri incriminência de calamuco mando cansaço embora o espírito santo que revelou não se engana não aleluia tem pessoas que está desta forma aqui porque ele revelou mande embora aleluia ou glória a Deus fala com o senhor me anima me dê graça me dê força me renova alabia calassuri incriminado isso cura meu pai a irmã é que está cansada doente desanimada toca nela cura ela fortalece ela fortifique ela faça um milagre na vida dela liberta ela pela virtude do espírito santo vai quebrando meu pai toda a palavra eu contar e a conta a vida dela em nome de Jesus meu pai dê calama ei meu Deus todo o espírito que sufoca esta pessoa cai por terra agora em nome de Jesus cai por terra agora em nome de Jesus meu pai aí bota toda arrepiada emocionada manda também bora vai embora vai bora vai bora vai bora vai bora espírito medo alabio comum e de rabia tem pessoa que tem vivido aleluia esse momento aí com medo alabio comum manda o medo embora diga-se medo vai bora lábia fácil de rabia de calama naia ribia sai tá com medo manda o medo embora lábia sai vai bora espírito medo vai bora aterro noturno vai bora vai bora vai bora vai bora vai bora vai bora lábia calabia cala suriquimitaria tem pessoa que tá aqui na live o espírito de Deus revela que o inimigo ela está te cegando espiritualmente mas o senhor me falou que ele vai tirar essa cegueira espiritual ele tá abrindo seus olhos viu leve ou comum e derabaya o inimigo quer te cegar espiritualmente e ele tá abrindo visão de pessoas aí viu o justo viverá pela fé e se a sua alma recuar ele não tem prazer você anda por fé e não por vista não perca visão do espírito santo já estava com Eliseu e quando ele olha para o exército da síria ele começa a temer então Eliseu faz a oração e diz abre os olhos desse moço para que ele veja enquanto os olhos de Geassi foi aberto ele viu cavalos e carro de fogo que estava guardando Eliseu guardando arraial porque ele é o guarda de Israel que te guarda de dia e de noite como nós profetizamos aqui ele é o Deus do salto 121 que te guarda ele tá guardando a tua casa a tua família o teu lar ele quer abrir a tua visão pra que tu entenda o salto 34 no 7 que o anjo acampa ao lado daquele que o teve e o livra de todo o mal então confia na palavra confia no senhor abre aleluia os olhos desse homem abre os olhos dessa mulher para que ele enxerga que maior é aquele que está com ele do que aquele que está no mundo isso e o glória a Deus andar que eu vou ter a má a lábia fácil der a má a terra que eu vou ter a má aleluia não se assusta não se Deus abrir seus olhos aí você vê anjo não se assusta não se Deus abre os seus olhos e você vê os arcanjos não se assusta não se Deus abre os seus olhos e você vê os anjos caindo lábia calabia com o monte lábia com o monte e fascina ô glória a Deus aleluia andar que eu monte calabia fácil a maldição está sendo quebrada e tem maldição na finança viu tem maldição na finança pessoas que estão com dívida aí ele me revelou novamente que a maldição nas finanças labu que nerga mandura e que minário e ele está quebrando maldição na área financeira labu que nerga mandura e calaçúvia é ah não vai na onda da pessoa que diz não precisa da oferta não precisa dizimar se a bíblia diz o que com maldições são amaldiçoado porque roubais a Deus no dízimo e nas ofertas é a pessoa rouba a Deus então fica com a vida cada dia mais embaraçada porque não diz não oferta então a bíblia diz com maldições são amaldiçoado quer ser aleluia liberto começa a abençoar a sua igreja a obra ah pastor não tem igreja abençoa a obra missionária faça aleluia uma oferta para a obra amém abençoa assim você vai ver Deus repreendendo toda a maldição na sua vida tem pessoa aqui que tem a igreja dele e tá sempre abençoando a obra aqui tá sempre fazendo uma semente uma oferta porque entendeu que é semeando que se coge é abençoando que será abençoado e é desta forma meu irmão vai começar aí semana que vem a campanha uma carta para Deus amém vai começar a campanha uma carta para Deus não falei mais nem da rifa já vou encerrar a rifa por terra porque não adianta ficar pedindo eu sei que tem pessoas que gostaria de ajudar e não consegue então não vou fazer a rifa do iphone vou falar com as pessoas foram poucas pessoas que compraram a rifa se precisar eu devolvo o dinheiro das pessoas não tem problema né mas não vou ficar pedindo pedindo e não tem um resultado quem quiser fazer o voto também é voluntário é Deus ama aquele que dá com alegria é o voto com Deus eu faço o voto na igreja tô sempre buscando na igreja Deus me deu revelação no monte Deus me deu direção no monte Deus falou comigo vai assim 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 na igreja né amanhã é o dia que eu vou no culto quarta-feira me revestir me preparar e vou lá e pago também os meus votos com Deus eu vou mandar aqui meu irmão ó é o cpf 147 254 39800 ó vou colocar aqui também fixar mensagem ó tá aqui fixado em cima é o cpf 147 254 39800 vai ser forte a campanha uma carta para Deus essa semana aí aleluia nós vamos preparar amanhã já pra você mandar sua carta ou escrever no papel colocar no envelope e levar pro monte eu vou ficar cinco dias no jejum né Deus usou aí o pastor aí ó o pastor Edson tava aqui na live aqui no monte Deus usou ele pra falar comigo Deus tem contigo número cinco né várias vezes eu tenho feito a campanha de cinco dias aí Deus falou cinco número cinco né e Deus usou ele lá fortemente dizendo missionário né do jeito que eu falei pra minha esposa aqui Deus me revelou colocaram o meu nome lá no cemitério eu falei pra minha esposa ó Deus falou comigo aqui que colocaram o meu nome lá no cemitério mas que Deus se essa pessoa não parar de fazer esses trabalhos Deus vai descer a sepultura né e aí eu falei pra minha esposa fui pro monte o irmão Edson aí o pastor Edson não sabia e Deus usou ele pra falar que tava repreendendo uma obra que fizeram lá no cemitério com o meu nome e Deus confirmou e Deus falou pra ele que Deus estava desfazendo as obras contrárias e quando foi de noite Deus me deu um sonho o sonho eu vomitava uma guia amarela e vomitava uma guia azul e outras obras foram desfeitas né você vai perder o seu tempo vai gastar dinheiro fazendo obra contra a minha vida pode ser guia amarela vela azul é guia azul né você pode ir lá nas cachoeiras que essa é toda entidade das águas pode ir na mata nas águas no cemitério onde você quiser vai perder o seu tempo e cuidado com o arcanjo no incontratível porque nós estamos no jejum na oração né tá perdendo tempo e vai gastar só dinheiro nós estamos em oração amém irmã Vanessa amém vou tá orando por ele aí na campanha vai ser a campanha vai ser forte uma carta para Deus né eu creio que milagres vai acontecer cinco dias é só no pão e na água esse Deus dá graça vai ser só na água né eu quero ver você ser abençoado até o final do ano é dezembro tá chegando aí Deus vai fazer milagre a campanha é uma carta para Deus Deus curou criança criança que era que era muda não falava voltou a falar lá no estado do Ceará na cidade de Fortaleza uma criança paralítica paralítica tetraprédica muda surda não andava Deus curou a criança anda fala enxerga porque ele é o Deus dos milagres a mulher que estava com coágulo no cérebro os médicos não queriam operar ela lá do Rio Grande do Norte da cidade de Pedro Avelino né e aí nós oramos Deus deu livramento os médicos já devia já devia já já tinha desenganado a família falando para a família comprar o caixão nenhum médico queria operar ela nós oramos Deus tomou um médico com coragem ele abriu o cérebro dela fez a cirurgia tirou aquele coágulo do cérebro e os médicos disseram ó ela não vai falar não vai ouvir não vai andar né desenganou totalmente a mulher hoje a mulher anda a mulher fala a mulher ouve a mulher enxerga tá curada o homem lá do Pernambuco né o pessoal do Pernambuco aí sabe bateu a cabeça no poste a sua cabeça sabe os médicos desenganados vai morrer né nós oramos e Jesus operou o milagre quem faz o milagre é o missionário não quem faz o milagre é o Jesus de Nazaré nós só consagramos nossa vida e quem opera é Jesus quem faz o milagre é Jesus nós só somos um vaso de barro e jejuamos aleluia pra Deus fazer a obra e a honra e a glória não é pro missionário a honra e a glória é pra Jesus a ele toda honra a ele toda glória a ele todo louvor e vai ser forte essa campanha vai ter milagre vai ter cura vai ter libertação a última campanha aí que nós fizemos de doze dias no monte de Guarulhos né minha esposa nem sabia agora já tá sabendo eu falei aquele dia lá eu falei ó tem barulho aqui eu não quis dizer pra não assustar minha esposa tinha uma onça parda lá no monte né e eu fiquei quieto eu falei não vou falar pra minha esposa porque ela vai ficar com medo eu sei como ela é ela vai querer que eu saia do do monte eu não vi a bolsa quem viu foi o pastor Otto ele tem 65 anos não tem pra que ele mentir pra que ele vai mentir no jejum e o bispo eu não vi porque eu tinha saído pra carregar o celular e depois começou a aparecer uns vídeos aí na internet depois que nós descemos do monte que tinha onça lá no monte agora eu perguntei pra alguns irmãos lá se é verdade uma parte fala que é verdade outra parte diz que não eu não sei né meu irmão mas porque saiu na internet tão falando que lá tem uma onça parda né eles disseram que viram antes de ser anunciado na internet né eu creio muito no pastor que eu conheço não tem pra que ele ficar mentindo certo que ele já tem mais de 65 anos está no monte jejuando não tem pra que mentir nós não quer se aparecer nós não quer nem ficar contando esses testemunhos se fosse pra gravar nós já tinha gravado vários testemunhos nós não gravamos nós só comentamos aqui na live eu fiquei quietinho da outra vez foi uma cobra lá em Itacoaco Setuba né a cobra deu um bote mas de vez ela deu o bote pra frente ela deu o bote pra trás era uma cascavel né e aí nós não fomos mais acampar lá eu não tenho medo né mas por prudência os irmãos não quis eu falei tá bom então tô indo em outro monte e Deus tá preparando aí amém então nós enfrenta chuva sol cobra onça dando glória e aí a pessoa falou assim ah isso aí que vocês faz aí de orar no monte né falou que era miticismo eu falei ah irmão pra algumas pessoas pode ser até miticismo né eu já faço isso há mais de 20 anos que eu sou crente então é miticismo é pra aqueles que ficam aí jogando sal grosso andando com a arca no ombro né é vendendo com a sorungida vendendo mel ungido né isso aí é coisa de miticismo a palavra de Deus nunca foi miticismo a oração nunca foi miticismo aleluia Jesus subia ao monte com os discípulos né Moisés subiu ao monte né então qual é a diferença daquele tempo pro tempo de hoje adoração uma outra coisa perguntaram pra Jesus aonde se deve adorar Jesus é no monte ou é em Jerusalém Jesus falou nem no monte nem em Jerusalém os verdadeiros adoradores adorar adorarão pai em espírito em verdade né com a mesma unção que está em Jerusalém está no Brasil também não tem nada de diferente né essas coisas aí sim entra o miticismo né é a mesma unção que está lá o mesmo Jesus que opera lá opera no Brasil opera no México opera na Argentina opera no Alfa-Agueristão né a mesma unção que está no monte está no seu quarto entendeu no mundo e nada o monte é um lugar particular porque lá você não tem pessoas da família para estar te distraindo entendeu lá você vai ter um particular com Deus é um secreto com Deus né não vai ter a comida ali aos seus olhos toda hora para você ficar com vontade de comer você vai jejuar com mais facilidade você vai ter tempo de ler a Bíblia vai ter um momento aleluia de intimidade com Deus mais profunda não vai ter pessoas porque nós quando vamos fazer esse retiro nós procuramos lugar mais afastado onde chega poucas pessoas para tirar a nossa atenção então é um lugar é um particular com Deus então a pessoa fala coisas que não deveria falar né porque quantas curas quantos milagres quantas portas quantas obras Deus tem feito aí por intermédio das orações do monte né nós vamos continuar com o trabalho do monte não vai parar né Deus abençoe minha irmã que ofertou aí amém minha irmã vou orar por você meu Deus amado poderoso Deus eterno paz abençoe irmã eles que deu essa oferta repreenda o devorador do migrador do destruidor do traçador meu pai repreenda o tranca a rua abençoe todo aquele que tem semeado ofertado repreenda meu pai toda aleluia a maldição sobre a vida deles repreendendo repreendendo o devorador o migrador do traçador do destruidor do tranca a rua abençoando prosperando aquele que tem semeado aquele que não semeou vai chegar o momento dele semear também eu creio desta forma aquele que não tem o senhor vai dar condições pra semear também no nome de Jesus meu pai eu creio no milagre eu creio amém irmãos então é isso fique com Deus a paz do senhor Jesus né agora vou entrar em oração aqui a outro mistério que eu tô orando aqui é pelo grupo lá é missionário já vou entrar em outra oração aqui amém e amanhã pode ser que eu faça a live diretamente do monte amanhã eu vou pra igreja os irmãos querem pro monte direto da igreja se eu for eu vou transmitir a live diretamente do monte amanhã mas não é campanha não é porque eu vou no monte amanhã tá bom meus irmãos fique com Deus você que não é inscrito no canal se inscreva no canal e ative o sino amém fique com Deus meus irmãos vou orar pelo seu esposo Lorival meu irmão pode ficar tranquilo aqui nas orações vou estar apresentando eles amém a paz do senhor abençoa a aura a vitória meu pai com toda sorte e bênção multiplica as bênçãos essa alegria o gozo e o regozijo meu pai que o senhor venha acrescentar anos de vida na vida da aura a vitória meu pai dando saúde dando bênção trazendo provisão em nome de Jesus meu pai que ela venha crescer cada dia mais na graça no conhecimento dê muita saúde e vitória para a aura a vitória feliz aniversário viu a aura a vitória que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a terra resplandeça a sua luz e te dê a paz amém que ele te abençoe com toda sorte de bênção e de vitória em Cristo Jesus amém meus irmãos a paz do senhor fique todos com Deus até amanhã às dez horas que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a terra resplandeça a sua luz e te dê a paz a paz do senhor o que você quer? eu quero louvar dá um louvo qual índice você quer louvar? a Isabela quer louvar qual índice você quer louvar? fala bem de novo de novo se louvou meu Deus então dá paz para os irmãos pega meu celular que eu preciso orar pega lá papai eu vou por aqui vai pega lá já esperinha daqui que eu vou pôr senta aqui fique em espírito hein tá bom então dê a paz para os irmãos rapaz do senhor rapaz do senhor tchau 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 Para que entre o rei Jesus, o rei da glória, eu abro o meu coração, eu abro o meu coração. Para que entre o rei Jesus, o rei da glória, eu abro o meu coração, eu abro o meu coração. Só quero, só quero ver você, só quero, só quero ver você, só quero, só quero ver você. Canta direito, para que entre o rei Jesus, o rei da glória, eu abro o meu coração, eu abro o meu coração. Para que entre o rei Jesus, o rei da glória, eu abro o meu coração, eu abro o meu coração. Quem é o rei? Jesus. Ele é o rei da minha vida, rei do meu coração, ele merece toda honra e glória. E adoração, tu és o único Deus, maravilhoso Deus, tu és contoso Deus. E não há outro igual a ti, então vem Jesus. Se ele vem. E quem é o rei? O rei da glória, quem é o rei da glória? Jesus. Jesus. Ele é o rei. Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Jesus. 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 Ele é o rei. O rei da glória, para que entre o rei. Jesus. O rei da glória. Eu abro o rei da glória, eu abro o meu coração, eu abro o meu coração, eu abro o meu coração, para que entre o rei. Jesus, o rei da glória, eu abro o meu coração, eu abro o meu coração. Amém. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Dá a paz para os irmãos, baby. A paz do Senhor. Amém? Amém. Tchau.